E aí, galerinha! Tudo bom com vocês? Moni aqui. Gente, hoje eu vou jogar o jogo do gato. Stray! É um jogo que é protagonizado por um gatinho. Deve ser muito fofo. Bora lá ver. Vou ver aqui o que é. Espaço um novo jogo. Vambora. Vambora, vambora. Sem enrolação, né? Chuvinha, tal. A galerinha aí já, né? Ah, eu sou esse aqui. Olha só. Ai, que gata. Ai, que fofo, gente. Fazendo carinho. Oh, meu Deus. Lambidinha. Brincando. E dá-lhe água lá fora, né? Tem que ficar todo mundo juntinho. Por causa do frio. Ai, gente, esse barulho que o gato faz é muito interessante. Gato é um negócio muito fofo, né? Eu só não tenho aqui em casa porque aqui não pode criar animal doméstico. Mas lá na casa da minha mãe a gente sempre teve. Ai, eles têm um papelãozinho aqui pra ficar deitadinho. Ai, gente, se junta mais. Vamos ficar juntinho por causa do frio, né? A gente tá, tipo, no esgoto. Tipo isso. Não é bem um esgoto, né? É um canal. É um canal. Acabou a chuva e agora o que nós vamos aprontar? Tô curiosa pra saber o que a gente vai aprontar com outro lugar. Dentro dos muros. Vambora, vambora gatinho. Vamos ver o que você vai aprontar. A Luna já tá aqui já. A Baila Tranca tá aqui do lado e ela tá... Será que eu subo aqui? Um gato normal subiria aqui. Não, acho que não subiria muito inclinado, né? Tem uns lugares certinhos pra pular aqui e tal. Tem um gatinho preto. Ô, gente. A Luna tá acordando, meu Deus. Ai, minha filha. São sete e meia agora. Dá um pouquinho mais. Aperte bola pra miar. Ai, pronto. Aí eu meio, aí usou tudo o meio. Ai, gente. Que fofura esse jogo. Que legal, cara. Aqui tem como interagir. O que é que eu posso fazer aqui? Ai, eu vou amolar as minhas garras. Vou clicando. Vou clicando aqui e vou amolando as minhas garras. Que legal, cara. Eu paro. Senão ele fica infinitamente aqui amolando as garras. Vamos subir aqui. Tem. Tem. Beber a aguinha? Meu controle tá vibrando. Ah, eu tenho que clicar pra parar, né? Senão ele... Esforça o boost d'água. Aqui também. Dá pra ver de novo. Nossa. Olha o palhado. Ai, tem como imigurrosa aqui no outro. Oh, meu Deus. Tem como eu ficar aqui em cima. E é só isso mesmo? Ah, tá. Tem como subir aqui também. E é isso aí. E é isso aí. Pra onde estamos indo, será, hein? Eu sou pulando. Tem como eu andar por aqui. Radical. Como eu descer pra ali, ó. Vamos aqui em frente. Porque eu tenho que ter mais tempo. Tem como fazer alguma coisa aqui nesses controles, será? Eu sou um dado. Tem como eu pular ali, né? Eu sou uma gata ruiva. Eu sou uma gata ruiva. Eu já fui uma gata ruiva. Hoje eu não sou mais. Ah. Ai, que legal. Que relaxante esse barulhinho da água, sabe? Eu passo por baixo, né? Ele se abaixa automaticamente quando eu chego perto. Você não tem muita liberdade, assim, de movimentos. É... É tudo predeterminado. É dois para observar. Tem como eu dar um zoom aqui. Eu tenho uma visão galáctea aqui. Entendi. Nossa, que medo. Gente, eu vou de melhoratura. Ainda bem que os pulos são predefinidos, sabe? Porque senão, provavelmente, eu já teria caído aqui. Vai dar merda, hein? Eu sou a última por quê? Não, não, tadinho. Ai, gente. Nossa, onde eu fui parar? Agora vai começar a aventura de verdade. Eu tenho que voltar para o meu bando agora. E eu tô lá, lá embaixo, meu amigo. Uns gatinho, lá em cima. Ô, tadinho, tá caxingando. Eu tô caxingando e eu tô, assim, delirante, sabe? Não dá para voltar para cá. Não dá para voltar para cá. Não tô conseguindo voltar. O negócio é ir para frente. Nossa, eu tô delirando. Tô tonto, assim, zonzo. Eu desmaiei já. Parece. Agora sim, eu tô mais boa. O que é isso? A porta se abriu ali. Voltei a mim, voltei a mim. Ainda tô meio... Grog. Carrinho de supermercado. Tá, agora eu melhorei. Agora eu tô melhorzinha. Aqui não tem para onde eu ir. Aqui também não. Aqui tem alguma coisa para fazer. Aqui só subir mesmo. Nossa, mas é um mudaréu de lixo aqui, hein? Nossa. Aqui é só vazar menos aqui. Nossa, o fininho. Salto perdido. Ganhei um troféu. Aham, minha culpa pequena tá bem em cima. Deixa eu tirar. Nossa, os ratos. Os ratos do zóio. Vermelho. Gente, eu tô numa cidade. É tipo a cidade do lixo aqui. Nossa, que lugarzinho mais... Sinistro. Olha só. Eu não me lembro de ter botar o PS5 para gravar, mas enfim. Bom, aqui eu vou pular para cular. Aí, pula meu filho. Olha, tem uma câmera me observando. Olha, tem uma câmera me observando. Sinistro, hein? Uma cidade toda malacabada, verdeza. Toda... Chechelenta. Tem câmera me observando. Tem câmera aqui para todo lado. E eles estão funcionando perfeitamente para o visto. Nossa, muito lixo. Parece que era uma pessoa de verdade, mas é um robô. Que estranho. Muito estranho. Um robô. Essa língua. Eu não sei que língua é essa. Ó, dá para subir aqui. E daqui nós vamos para onde? O chão de novo. Não tem a opção de subir mais. Ai, gente. Olha, outra câmera aqui. Aqui não pode fazer barulho. Pode cozinhar. Mais um robô. Help. A direita. Eu, hein, gente. Sinistrão esse jogo, hein? Eu sei que seria só cuti-cuti, mas não é não. Essa cidade aqui está me deixando meio... Tensa. Ainda bem que tem como eu andar por cima das coisas. Não precisa nesse esgoto. Fala, homem. Olha outra câmera ali. Vamos subir aqui, ó. Uou. E aí? Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, eu pego um baldinho. Vou colocar para a água. Soltar. Será que vai encher de água? Não sei. Tem outro baldinho aqui que eu posso pegar também. Posso colocar para encher de água aqui. Solta aí, ó. Deixa a gente encher de água. Não sei se eu vou precisar disso depois. Tem outra coisa ali. Mais um baldinho. Ah, isso deve ter alguma função, né? Não. Solta o balde direito, homem. Bem, não vai ser legal passar por aí, não, hein? Tem que parar essa parada bem aí. Como nós vamos parar essa parada aí? Esse somzinho que ele faz ali. Tem mais um aqui, ó. Dá um baldinho. Queria que tenha água, mais água. Deixa eu ver se encheu. Encheu foi nada. Não encheu nada aqui. Tem como eu subir com esse negócio na boca? Ah, tem. Que coisa. Vamos soltar esse aqui. Ó, funcionou. Como é que eu dou o zoom? Tem umas latas aqui. Não sei se era para fazer isso não, mas... É, é isso mesmo. Eu ia só ter a opção de fazer isso. Tem como eu subir aqui, ó. O que tem para cá? Tem como eu subir mais? Ah, essa cidade... Tem gente morando com os ar-condicionado, tá ligado? Ó, que é ar-condicionado mesmo. Centrais de ar, no caso. Derrubar as latinhas. Tá? Não tem fundo esse buraco? Estou citando o barulho de elas caindo? Estou fazendo uma baguncinha, né? Derrubando as latas de tinta. Ai, gente. Ai, meu Deus. Que medo. De pular e cair. Será que se eu for... É, o pulo é para definir também aqui. Ok, ok, ok. Onde é? Dá para ir para cá, para cá. Legal. Mal um pouquinho, vai. Ah, agora entendi. Agora a gente vai para lá. Desce aqui. E pula aí. Follow me. Ai, gente. Estou me sentindo... Sei lá. Estou me sentindo o Big Brother aqui. Observado o tempo todo. Um tapetinho. Um tapetinho. E dar a mola nas garras. Uma bike do pneu furrado. Nossa, que casa feia, hein? Tudo meio destruída aqui, né? Deixa a gente passar. Que legal. Água. Vamos beber uma aguinha. O que mais? O que mais? O que mais? Tem mais nada aqui. Olha aqui, olha os lindos de gata que eu tenho. Hum. Mais latas de tinta. Que fofo, gente. Ai, eu não aguento essas coisas. Que gracinha. Ai, vai matar outro. Gente, não é rato, não. Isso é robô. É robô rato. Credo. Que jogo sinistro, cara. Que jogo sinistro. É uma fofura misturada com... Sinistro. Eu, hein. Olha ali. Mais. Parece uns rato pelo tamanho, né? Mas é um negócio... É uma bola, assim. Ai, que negócio estranho. Ai, 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 ai. Que susto da gota. Gente, o robô tá vivo. Vocês viram que o gato também se assustou? Os movimentos dele foram bem legais mesmo. Gostei. Ele fez um... Um rupio, assim. Quando o gato fica assustado mesmo, ele faz. Essa trilha sonora tá... Me deixando... Me deixando com a... Chega a arrepiar a espinha aqui agora. Não, é pra lá mesmo. É lá pra cima. Eu vi uma entradinha lá. Vamos voltar. Vem pra cá, ó. Ai, gente. Curuzes. Olha, de novo. Os bichos que parecem raros, mas não são. Opa. E agora? Acabou o tento. Gente, vou me atacar. Nossa, só o seguro pra correr. Ou mesmo. Nossa senhora. Caraca, velho. Eu monte. Eles correm. Eles pulam por cima de mim. Bem de cima. Bem de baixo. Eita, lasqueira. Corre, gatinho. Corre, gatinho. Não entendo essa língua, mas eu acredito estar dizendo que eu faleci, né? O menu carregando ali é um monte de patinha. Que fofo. Gente, vambora. Ah, já morri, né? Nossa, mas eu tô ruim, hein? Minhas mãos já estão suando aqui. É, porque eu tô demorando em tirar com a bola aqui, ó. Os bichos sobem pra cima de mim. E aí eu tenho que apertar a capitão bola pra tirar eles de cima de mim. Preciso juntar muito. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Nossa, que bolinhas novinhas, cara. Sai de cima de mim. Tem tipo umas placas me mostrando pra onde eu tenho que ir, né? Não é nada legal, porque tipo... Eles vão me levar pra onde eles querem, pelo visto, né? Eu tenho muita escolha aqui. Eles, eu falo eles, eu não sei nem quem é. Vou falar bem a verdade. Quem é? Quem é que está me manipulando? Ai, que medo. Eu já tô me forçando daquele bicho com o gico. Ah, encontrei o primeiro vilão desse jogo. Oh, meu Deus. Olha o miado, o miado tão, tipo... Ai, socorro, tô assustada. Eu não sei onde eu tô. Eu quero voltar pro meu bando. Oh, gente, que dó. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Que fofo. Ah, essa cidade aqui, não sei não, hein? Estranho, vacas. Então, o que mais temos? Vamos pra ali. É um bar? Ali tem a placa. Um inglês também. E pra onde eu vou agora? Ih. Ah, tem aqui. Os ar-condicionado tudo funcionando. Eu tô muito incapulada com isso. Não tem ninguém nesse lugar, aparentemente. Parece que tá deserto. Por que que tem um monte de coisa aqui? Esse central de ar, tudo ligado aí. E esse... A cidade é toda automatizada, né? Tem esses controlezinhas, câmera pra tudo, qualquer buraco. Olha a câmera aí. Big Brother. Qual a teoria de vocês? Vocês que nunca jogaram o jogo, né? Porque se já tiver jogado, não vale chutar. Ai, gente. Que jogo interessante, velho. Que ideia do caboclo, né? Que ideia do caboclo, eu não espero. Entrei numa lavanderia. 11 de outubro hoje. Mais uma câmera aqui na lavanderia. Por que teria uma câmera na lavanderia? Não entendo nada dessa língua aqui, mas tem um monte de número aqui e hoje é 11 de outubro. Quer dizer, a placa tá dizendo que é 11 de outubro, né? Achei que eu ia jogar esse jogo e ia ficar relaxadinha, sabe? Ficar de boa assim, sabe? Bem relax. Mas eu tô tensa pra caramba. Gente, meus ombros estão doendo. Toda vez que eu miro, essa luz acende? Olha. Interessante. Essa luzinha aqui. Ah, que legal, cara. Que legal. Interessante. Que legal. Pra onde vamos? A gente tem algo pra cá. No. 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 Eita. A lona mulher acabou de acordar. Tem que dar pra cima. Como? Subindo, né? Obviamente. Ah, tem outra coisa aqui. Aqui eu não subo. Tem outra saidinha aqui. Mas não é pra cá. Aqui eu não subo. O que que tem a ver o meu biado aqui, gente? Ah, tem como entrar aqui. Ah. Ah. Será que dá pra subir até agora? Ah. Gente, quando eu vi, a luz acende. Eu tô tentando entender qual é a lógica disso ainda, mas enfim. Não consegui ainda não. E dá-lhe usar a central funcionar. Eita, a lona tá me chamando. Ai, lona, mandou mal um pouquinho, minha filha. Sou mal um tiquinho, minha filha. A gente vai descobrir mal um pouquinho o que que tá acontecendo aqui nessa cidade. O que que tá acontecendo por aqui? Vamos descer. Vamos descer. Descer, então. Subir aqui. Ui, aqui é só uma beira aqui. Não dá nem pra descer. Não tem como descer aqui, né? Beleza, é pra cá mesmo. Simbora, bora, bora. Nossa, mas eu tô tipo tentado, hein? Só caindo. Só caindo onde eu não quero, né? Tadinho de mim. Desculpa caramba aqui. Ui, que lugar que é sinistro. Sobe na placa. Legal. Pula pra cá. Pula pra ali. Logo pra pular. Ai. Ai, eu tenho que descer essa tábua bem aí. Suspeito. Vambora. Salvou. Salvou. Ai, meu Deus. Salvou, gente. Deu um sa... Deu um sa... O que será que vemos... Estaremos vendo logo adiante. Ai. Um cara ali com o chifre. Não gostei. Gostei disso não, hein? Uma baquinha velha, mas... Lixo, lixo, lixo. Nessa cidade. As luzinhas aqui. Que tá acendendo sem o miá. Não foi o que fez barulho, não? Fui, não. Olha a câmera, gente. Pra onde eu vou, ela vai. Olha, olha. Gente. Eu, hein? Tem lá a minha aqui pra vender. É um restaurante. Ai, gente. Salvou de novo. É, eu sou uma gata muito esperta, né? Tirei a bateria da paradinha. Bom, se eu posso tirar a bateria da paradinha... E posso levar comigo, eu vou levar. Vai que eu preciso ir em alguma coisa, né? Vamos levar a bateria. O apartamento. Eu tava fora, né? Agora eu entrei pra dentro do apartamento. Ai, minha filha. É, acho que não precisava trazer a bateria, não. Eu trouxe, mas ela ficou pelo caminho automaticamente aí. Enfim. Ai, gente. Um monte de coisa suja aqui. Uma língua que eu não entendo. Eu nem olhei pra colocar as legendas nos negócios, não. Ai. Dá pra vir pra cá. Música. Tem uma músicazinha de fundo lá, muito distante. Dá pra amolar aqui. Olha, uma pilha de livros. Ainda bem que... Olha o rádio ali. Sobe aí, fio. Sobe. Cadê onde eu consigo subir de novo aqui, gente? Tá pra cima. Era pela pilha de livros que dava pra me subir. Eu desfiz a pilha de livros. Ai, que duro. Uma musiquinha tocando ali, ó. Aí eu desligo. E ligo de novo. Dá pra ficar aqui só curtindo o som. Ai, que legal. Preciso de ajuda. Ai, gente. O que estamos lidando aqui, hein? O que estamos lidando aqui? Ai, eu consegui escrever. Dados corrompidos. Preciso de ajuda. Eu consegui digitar aqui. Eu sei lá o que eu tô digitando. É, eu tô de ágio. É, eu tô de ágio. Corpo necessário para dar um load. Corpo necessário. Não gostei disso, não. Corpo de quem que é necessário? Passar pela porta. Ligar, encontrar, não sei o quê. Encontrar. Passar pela porta. Ligar, encontrar um corpo. Pode digitar mais alguma coisa? Sei, 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 sei. Vamos ver se vai sair mais alguma coisa. Acho que era só isso mesmo. Ai, gente. Que sinistro, cara. Bom, eu tenho que encontrar um corpo. Tomara que seja o corpo de um... De uma pessoa... De um robô, né? Tomara que seja o corpo de um robô. Eu tô torcendo muito que seja. Olha só, cara. Essa sala. Nossa, sabe o que eu lembrei agora? Da sala daquela... Esse mistério todo. Não tem nada a ver, assim, mas a história em si. Mas eu lembrei daquela série Ruptura. Não sei se alguém assistiu. Ruptura é muito boa. Nossa, que série top. Gente, que sinistrão, hein? Que sinistrão. Já estamos com muito tempo de vídeo. Vamos tentar descobrir o restante desse mistério no próximo vídeo. No próximo vídeo. Gente, caraca, velho. Tá, me surpreendesse o jogo. Achei que seria outra coisa totalmente diferente. Até o próximo vídeo. A gente diz vendo os mistérios. O restante dos mistérios. O cheiro na bela dos olhos.